Eu sigo fazendo as contas aqui, igual a maioria dos brasileiros, né? Virada de ano, vem material escolar, matrícula, IPTU, IPVA e por aí vai. São contas que parecem não ter fim. Mas e se da noite pro dia a gente ficasse milionário? Que tal um prêmio de 450 milhões de reais? É o que promete pagar a mega cena da virada. Já essa semana, no último dia de 2022, um brasileiro ou mais, dependendo do número de ganhadores, pode ter a vida simplesmente mudada da noite pro dia ou de um ano pro outro. E nas lotéricas, o movimento tá assim. Filas e mais filas. E todo mundo na expectativa. O senhor vai fazer a fezinha? Com certeza. Fazer uma fezinha, porque essa da virada é boa, hein? Dá pra mudar de vida, né? Com certeza. O que o senhor faria com 450 milhões de reais? Nossa, rapaz, não tem nem noção, viu? Já tá escolhendo os números aí? Quem sabe que a gente, Deus abençoe aí esse dinheirinho pra gente comprar uma casinha pra morar, né? E estamos precisando pra saúde também, mas vai dar certo aí. E pra ampliar o trabalho da gente também. Olha, lembrando que a mega da virada começou no Brasil em 2009. Ou seja, já são 13 anos de uma premiação especial. E essa, de 2022, vai ser o maior prêmio já pago na história aqui do Brasil. Não vai ficar de fora também, né? Nem pode, né? Vou te dar até um pouco. A metade tá bom pro senhor? Opa, se ganhar vai dividir comigo? Beleza, então. Combinado. Falou, então não é nóis. Ó, eu... Dá recorde. E eu vou te cobrar, hein? Então tá falando. Toma junto, então. Olha, quem acaba de fazer a fezinha aqui fica na expectativa, né? Com certeza. Com certeza. Está feita aqui, agora vamos aguardar. Bença de Deus, né? Pode mostrar. Não vou mostrar os números pra ninguém apostar igual, ó. Mas tá aqui, mega da virada. O comprovante, quem sabe esse é o bilhete premiado. Por que não? Por que não arriscar, né? Nós temos que arriscar. Alguém vai ganhar. Se não jogar, não tem como, né? Costumo falar que o raio vai cair em algum lugar. Em algum lugar, e vamos torcer pra que caia aqui novamente. Porque aqui já teve um prêmio grande. Um prêmio grande. E aí, faria o que com 450 milhões se o senhor ganhasse? Muita coisa, meu irmão. Muita coisa. Primeiro eu ajudaria a mim mesmo, né? E depois ao próximo, né? É claro que eu não vou ficar de fora dessa também, porque afinal de contas, 450 milhões de reais. Numa renda fixa, fora da poupança, mas numa renda fixa aí, está rendendo em torno de 10%, 12% ao ano, dá pra tirar em média entre 4 e 5 milhões de reais por mês. Que tal uma renda dessa de 4 milhões de reais por mês, vivendo só de juros? Dá pra mudar de vida com 4 milhões de reais só dos juros? Oxe, como dá, né? Dá pra resolver um pouquinho a vida da minha e da minha família. Então, já registrou aqui e são muitas apostas, né? Quantas? Aqui foi o bolão que eu fiz, né? Acabei de fazer. Dedos cruzados agora, fica na torcida. Deus na frente, a gente segue firme. O que não faltam são planos com essa bolada toda, 450 milhões de reais. Mas tem que ter cautela. Se ganhar esse dinheiro, tem que colocar a cabeça no lugar, né, Diego? E pensar na melhor alternativa. O Diego é economista e vai dar algumas dicas pra gente. O que fazer com esse dinheiro todo? Dá pra ficar meio perdido, né? Claro, claro. Dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra você comprar desde um terreno ou comprar um carro de luxo. O importante é fazer uma medida, um planejamento super bacana que te ajude, seja na aposentadoria, seja pra sua família, pra deixar uma herança bacana também pros seus filhos. Então, sempre é bom fazer investimentos. Gastar um pouquinho, fazer investimento, seja comprar uma ação, seja comprar um terreno, seja comprar ou até mesmo uma mansão. Então, é bom que depois dá pra você tornar liquidez com esse dinheiro. Então, sempre é bom fazer investimento.